Fala aí pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala é o Guilherme Oz e hoje eu gostaria de trazer um vídeo para trazer reflexão a vocês. Esse vídeo aqui vai trazer a minha visão e a visão embasada em algumas opiniões de outras pessoas a respeito de uma grande dúvida que as pessoas têm, né? A grande pergunta é, o dinheiro traz felicidade? Antes de começar eu gostaria de dizer que eu respeito todas as opiniões, se você não concorda comigo é super tranquilo, afinal o que torna a nossa sociedade rica são as diversidades, são as opiniões contrárias, são as reflexões e os debates. Eu gostaria de dizer também que esse vídeo não está monetizado, eu não coloquei monetização nele e este vídeo aqui está com a licença liberada. Se você quiser colocar no seu Facebook, upar no seu canal no YouTube, fazer uma live stream com ele, utilizar partes dele nos seus vídeos, a licença está liberada. Você não precisa compartilhar esse vídeo aqui, o que eu peço é que você compartilhe nos lugares onde você estiver, independente do link que você usar. Não precisa usar esse do meu canal. Pode ir para um canal seu, ou no seu Facebook, ou no WhatsApp, e passe para os amigos, que eu acho que é muito importante para a gente poder conversar. Eu não sou o dono da verdade, mas eu venho hoje humildemente tentar conversar um pouco com vocês sobre essa pergunta. Bom, vamos lá. O dinheiro traz felicidade? Minha resposta é não. E aí muitas pessoas vão começar a se perguntar o porquê. Na verdade, hoje a gente vive uma sociedade totalmente consumista, né? Quando você pergunta para uma pessoa qual é o sonho dela, ela fala que ela quer ter um carro, quer ter uma casa, quer ter um emprego ganhando muito dinheiro, quer viajar pelo mundo. Mas aí você percebe que a pessoa não compreendeu a pergunta. A gente tem mal interpretado essa pergunta. A pergunta foi qual é o seu sonho, e não o que você quer ter. Sabe, são coisas diferentes, uma posse e algo que você vai fazer. Por exemplo, se você fala que o seu sonho é ter um apartamento em Copacabana, então você está se baseando só no dinheiro. Agora, se você fala que o seu sonho é ser um pintor, você quer ser um pintor porque você gosta de pintar, e não porque vai gerar dinheiro com isso. Então, na verdade, por que o dinheiro não traz felicidade? Vamos por partes. Primeiro, vamos falar sobre alguns dos argumentos básicos que as pessoas utilizam para falar sobre essa frase. Bom, primeiramente, as pessoas falam que... É claro que você vai achar que o dinheiro não traz felicidade, porque você tem dinheiro. Então, é comum você dizer isso. Agora, se você fosse uma pessoa que está na miséria, se fosse uma pessoa que passa fome, você realmente estaria afirmando que o dinheiro não traz felicidade? Aí é que tá, pessoal. A gente tem que diferenciar felicidade de conforto. São duas coisas totalmente diferentes. Se uma pessoa não tem um local para morar, não tem acesso a saneamento básico, não tem acesso à alimentação, realmente é extremamente difícil a pessoa conseguir ser feliz sem essas necessidades básicas. Só que a partir de um momento, quando você já tem um lugar para morar, seja a sua própria moradia ou seja alugado, quando você já tem um emprego estável, apesar de não pagar o que você queria, ele acaba suprindo as suas necessidades, quando você consegue fazer mercado, consegue pagar conta de luz, de água, todo o dinheiro que você ganhar acima disso vai ser um sobressalente. Aí ele não vai trazer felicidade, ele vai trazer uma ilusão de felicidade. Basicamente, eu vou deixar aí um vídeo do canal Nerdologia, que é um canal muito bom na descrição. Eles fizeram um vídeo abordando cientificamente essa pergunta, se o dinheiro traz felicidade. E falando um pouco sobre o que foi falado no vídeo, basicamente mostraram pesquisas que foram feitas no exterior, que mostram que uma pessoa tem um nível de satisfação. Então, basicamente, a partir do momento que você tem as necessidades básicas supridas, o dinheiro que vier a mais vai te deixar feliz por algum tempo, mas depois você volta para a mesma estaca. Digamos, você, de repente, do dia para a noite, vira milionário. Nos primeiros dias, ou só nos primeiros dois, três meses, você vai achar incrível. Você vai viajar, você vai comprar, sei lá, um helicóptero, você vai almoçar nos melhores restaurantes, sei lá, você vai fazer a festa, basicamente, né? Você vai consumir tudo o que você queria. Só que vai passar um tempo e esse nível de vida vai ficar o normal para você. Então, o que acontece? O que antes era uma novidade, por exemplo, viajar para um país do exterior, você já fica acostumado. As coisas que antes te traziam prazer, elas te traziam prazer porque elas não eram feitas sempre. E não porque elas custavam muito dinheiro. Então, basicamente, o dinheiro não traz felicidade em primeira instância, porque você se acostuma com o nível de vida que você tem. Agora, vamos para um segundo argumento. O pessoal pode falar pra mim, cara, mas você é um hipócrita, você tem um cara no YouTube, você ganha muito dinheiro. E podem falar diversas outras coisas. Mas eu vou falar pra vocês, pessoal. Eu já estive nos dois pontos da balança. Teve uma época que a minha família tinha realmente uma situação financeira muito boa. O meu pai, ele tinha mais de uma empresa, nós tínhamos condições de comprar o que nós queríamos, e basicamente esse seria o conceito de felicidade para as pessoas, né? E aí, houve uma época da minha vida que as coisas apertaram, aconteceram umas coisas com relação à minha família, a emprego, e nós ficamos praticamente sem nada. Assim, nós fomos morar junto com a minha avó num quartinho que ela tinha na casa dela. Nós não tínhamos dinheiro nem para fazer o mercado. A minha avó acabava pagando, e a gente basicamente não tinha dinheiro para pagar absolutamente nada, sabe? Tipo, foi uma época complicada, assim. Mas eu estive nas duas pontas. E eu posso dizer com uma certeza muito grande. Eu não senti diferença na minha felicidade, quando eu tinha muito dinheiro ou quando eu tinha pouco. Basicamente, não é que o dinheiro não me trouxe felicidade, ou a pobreza me trouxe felicidade. Na verdade, eu continuei o mesmo. Eu percebi que a minha felicidade não vinha do que eu comprava. Não vinha de eu viajar, de eu comprar uma roupa cara, sei lá, de eu comprar um computador de última geração, de eu consumir. A felicidade vinha de outro ponto. Então, eu estive nos dois cantos, sabe? Eu estive nos dois extremos. Eu já estive em situações que eu tive pouco dinheiro e em situações que eu tinha bastante dinheiro. E o meu estado emocional, a minha alegria não mudou. Então, sabe, não é uma questão de dinheiro trazer felicidade. Bom, vamos para um outro ponto. Eu quero dar um exemplo sobre isso. O meu pai, como eu ouviu falar da minha família, teve uma época que ele tinha muito dinheiro. Assim, não é que ele fosse milionário, mas para os padrões sociais, ele era uma pessoa com bastante dinheiro. Só que, mesmo assim, ele me relatava que ele era infeliz. Extremamente infeliz. Ele tinha um apartamento cobertura, ele tinha um carro do lançamento do ano, ele tinha duas empresas dando muito lucro. Não existiam coisas que ele não pudesse, digamos, comprar. Não que ele pudesse comprar, tipo, uma mansão. Mas, sabe, não faltava nada. E ele se sentia extremamente infeliz. Ele me falou, inclusive, que ele não via sentido na vida. E, por algumas vezes, ele pensou em tirar a própria vida, porque ele não sentia alegria nos dias dele. Eu sei que é uma coisa um pouco pesada de falar, mas para vocês entenderem. E, nesse caso, tipo, o meu pai, hoje, ele tem muito menos dinheiro do que antes. Não que hoje nós não tenhamos uma casa, não tenhamos como fazer mercado. Mas a gente tem menos dinheiro do que tínhamos naquela época. Porém, nós somos extremamente mais felizes. Mas não porque nós temos menos dinheiro. É porque a gente saiu dessa noção de consumismo. Hoje as pessoas querem só comprar, 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 junta dinheiro, guarda no banco, compra isso, compra aquilo. E as pessoas não prestam atenção no que realmente traz felicidade. Hoje, eu sei que a minha felicidade, eu estou falando por mim, isso pode ser diferente para você, mas eu quero que, pelo menos, você considere esse ponto. A minha felicidade não está atrelada ao dinheiro que eu tenho. A minha felicidade, ela vem da minha família, dos meus amigos, das pequenas coisas do dia a dia, sabe? Para muitas pessoas pode parecer engraçado isso, mas eu fico feliz pelo sol, eu fico feliz por poder caminhar no parque da cidade, que é uma coisa que ninguém paga nada, eu fico feliz em ver o sorriso das pessoas na rua, eu fico feliz em compartilhar momentos com as pessoas que eu amo, as pessoas que me fazem bem. E é isso que traz a minha felicidade. Sabe que existe outro ponto que também me traz muita alegria, que é fazer as outras pessoas felizes. Eu fico muito mais feliz, sabe? Trazendo o sorriso para alguém que há tanto tempo não sorria, do que comprando, não sei, uma televisão nova, um videogame novo. Sabe, não existe dinheiro do mundo que pague a alegria de ajudar uma pessoa. Eu tento ajudar sempre que possível, eu vou falar aqui, mas não é por questão de aumentar o meu ego, porque isso não quer dizer que eu sou melhor ou pior que ninguém, eu só estou explicando o que me traz felicidade, ok? Não é para me achar. Mas eu trabalho em projetos sociais, eu faço doações, eu fiz um programa de adoção da prefeita da minha cidade de uma criança, em que você paga pelos estudos dela, ajuda com a alimentação e etc. Eu encontro pessoas na rua que realmente precisam, eu vou lá e eu compro alimento para essas pessoas, eu não dou dinheiro na mão, eu vou lá até uma padaria e compro, e faço compras para a pessoa. E você não precisa ser milionário para fazer isso, às vezes o pouco que você pode compartilhar significa o mundo para uma pessoa. Às vezes para você, os 5 reais que você tem no bolso não fazem muita diferença, mas para uma pessoa que está realmente precisando faz muito. E você começa a perceber que você sente muita alegria quando você ajuda quem precisa. E isso independe da pessoa usar ou não o dinheiro corretamente. Digamos que eu doei para uma pessoa e ela foi gastar, não sei, em bebida, em cigarro, em drogas, em jogos. Isso não importa, porque eu fiz a doação de coração. Eu fiz a doação pensando no bem da pessoa. E isso me traz felicidade. Aí a gente entra num outro ponto que as pessoas vão falar. Cara, você prefere ser triste numa favela ou ser triste em Paris? Uma pessoa que me segue no canal me perguntou isso e essa frase virou de praxe. Eu prefiro ser... É muito melhor ser triste em Paris do que ser triste numa favela. Eu não concordo. Eu acho que infelicidade é infelicidade em qualquer lugar. Você não foge da infelicidade. O sentimento está aqui dentro. Você pode tentar se enganar. Você pode comprar coisas, gastar, ter pessoas ao seu redor que só se importam com o que você tem e não com quem você é. Mas no fundo você é infeliz. Quantos casos de famosos, de milionários que tem depressão, tem depressões, né? Depressão. Tem depressão, tem casos de suicídio porque realmente não encontram um sentido na vida. Se você me perguntar se eu prefiro ser infeliz, ser triste em Paris ou ser triste numa favela, eu digo que eu prefiro ser feliz. Eu prefiro ser feliz numa favela, eu prefiro ser feliz morando na rua, eu prefiro ser feliz morando num apartamento, eu prefiro ser feliz morando em Paris. Eu prefiro olhar para as coisas que realmente me trazem felicidade, que são meus amigos, minha família e as coisas, as pequenas coisas do meu dia a dia. Então, as pessoas que geralmente não tiveram ainda experiências como a minha, de ter uma época que tinha bastante dinheiro e uma época que tinha pouca, às vezes a pessoa que sempre teve pouco dinheiro, ela cria essa imagem, né? Que as pessoas com dinheiro são mais felizes. Porque a pessoa pensa, se eu comprar, sei lá, um Playstation 4, se eu comprar, sei lá, um novo Honda Civic e comprar um apartamento de 400 metros quadrados, eu vou ser feliz. Mas é porque a pessoa ainda não passou por essa fase. Então, assim, eu compreendo o que muita gente pensa assim, eu não estou aqui para julgar ninguém. Eu entendo que hoje eu tenho essa compreensão porque eu tive essa vivência. Mas o que eu quero passar para vocês é a experiência que eu tenho. E, realmente, o dinheiro não te deixa mais feliz. O dinheiro pode te trazer conforto. Você pode, sei lá, ter uma sala de TV com home theater e várias coisas, mas isso vai ser inútil se você não tiver amigos com quem compartilhar, se você não tem pessoas que realmente gostem de você. E, hoje em dia, as pessoas têm colocado toda a felicidade delas no consumismo. A gente percebe que é exatamente por isso que a crise chegou e abalou muita gente. Porque as pessoas hoje estão tristes na rua, porque elas estão negativas. Não é simplesmente porque a crise está difícil e elas não conseguem pagar as contas básicas delas. É porque elas sempre se apegaram demais ao consumismo para trazer alegria. quer dizer, a pessoa não considerava outros fatores. Para ela, juntar dinheiro era ser feliz. E a minha cidade onde eu moro, eu moro em Caxias do Sul Rio Grande do Sul. Esse aqui é o segundo maior polo industrial do Brasil. A cultura dessa cidade é justamente de juntar dinheiro. Você vai, você estuda, você trabalha muito, você junta dinheiro e depois, sei lá, você aproveita a terceira idade. E tem gente que nem faz isso. Sabe, a pessoa continua trabalhando direto porque quer acumular. E eu digo, a quantidade de pessoas infelizes aqui é muito grande. E isso vale para qualquer grande centro. Às vezes você viaja para uma cidade do interior ou para uma praia, para algo assim, a pessoa não tem um décimo do dinheiro que você tem, mas ela é muito mais feliz. Eu aprendi essas lições com muitas pessoas. Eu tive um chefe na época que eu estagiava na prefeitura da minha cidade que a gente trabalhava com parte de medição. A gente trabalhava com uma coisa meio pesada, sabe? tipo um serviço que tinha que correr muito embaixo do sol. Mas ele me explicou o seguinte. Não se engane, Guilherme, ele falava para mim. O dinheiro não vai te preencher. O que vai te preencher é você fazer o que você ama e estar junto com as pessoas que você gosta. A gente ia para os lugares mais carentes e mais pobres da cidade. As pessoas que tinham menos dinheiro. E eu juro para vocês, eu nunca encontrei pessoas tão felizes na minha vida quanto nesses lugares. pessoas que apesar de todas as dificuldades, às vezes não tendo dinheiro para comprar nenhuma peça de roupa nova, sabe? Às vezes andam com a camiseta rasgada e as pessoas estavam felizes. Então eu penso, por que que eu vou ser infeliz se essas pessoas não são? Porque essas pessoas conseguem enxergar além do que eu enxergo. Então, o consumismo ele não vai te trazer felicidade. o consumismo ele vai pelo contrário te trazer mais problemas. Quanto mais coisas você tem, quanto mais dinheiro você tem, mais problemas e mais incomodações você gera. É realmente isso. Um empresário que tem uma grande empresa não tem vida. Ele está toda hora atendendo o telefone, ligando para cliente, etc. Vocês acham que realmente isso é ser feliz? Do que adianta a pessoa ganhar dinheiro se ela não aproveita o benefício que esse dinheiro traz? então eu acho que você deve sim trabalhar, você deve se esforçar, você deve buscar sempre fazer investimentos, buscar um emprego melhor, porém, não coloque isso como primeiro lugar na sua vida. Eu peço para você não coloque o dinheiro acima de tudo. Viva feliz sendo pobre, sendo rico, sendo classe média, seja o que for. Mas entenda, o dinheiro ele vai lhe assegurar a conta de luz, a conta de água, o seu aluguel, a sua alimentação, a sua internet, que são coisas que sim, você precisa para ter uma condição de vida legal. É muito difícil você ser feliz como eu já falei, sem as mínimas condições, mas acima disso é ilusão. Então, galera, eu peço que vocês compartilhem esse vídeo, upem nos canais de vocês, ou apenas só comentem. Eu não estou aqui para julgar vocês se vocês pensam diferente que a gente não tem o menor problema. Eu só quis criar um pouco de debate para a gente, para a gente conversar sobre isso, para as pessoas perceberem que às vezes o lugar onde elas estão procurando a felicidade não é onde a felicidade realmente está. Essa busca que elas têm acaba cegando, porque as pessoas buscam às vezes acaba trazendo mais infelicidade na busca pela felicidade que elas têm. mas, então, pessoal, é isso aí. Muitíssimo obrigado, muito obrigado pela sua atenção, pela sua paciência, pelo seu respeito e por você ter me dado essa oportunidade de passar a minha opinião para você. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. E eu só tenho a agradecer realmente por vocês terem me dando essa oportunidade. E se você quiser conversar, você quiser comentar, o campo de comentários está livre. Comente, debata, dê a sua opinião. Agora, eu só peço que vocês não se ofendam, não se xinguem, você não precisa ofender as outras pessoas para provar a sua opinião. Coloque a sua opinião, fale sobre ela e exponha. Vamos conversar, mas vamos conversar sempre com respeito, tá, galera? No mais, é isso aí, pessoal. Muito obrigado por terem assistido esse vídeo até o final. E que a semana de você seja muito positiva e não se preocupem tanto com a crise atual do país. Não é que ela seja insignificante, mas ela não pode drenar toda a alegria dos dias de vocês. Porque essa crise, ela é passageira. Em dois anos, três anos, ela vai ter passado. Mas, às vezes, a tristeza na qual você se afundou não vai passar, independente de quanto mude a sua situação financeira. Então, tente ser feliz. Valorize as pessoas que estão ao seu redor e eu garanto que você vai começar a encontrar uma alegria que você não encontrava quando você pensava em outras coisas. Muito obrigado, então, pessoal. E até mais. Fui.